Analisando municípios parte 2. Sim, vai ter quantas partes for possível. Meu nome é Jamilson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Agora, a partir desse vídeo, a gente vai sortear um município a partir de uma lista de sugestões, tanto no YouTube, quanto no Instagram e no WhatsApp, e a gente vai fazer isso durante o vídeo. Ou seja, o seu município pode ser o sorteado desse vídeo, se você tiver sugerido, acessar o nosso canal lá no Instagram, nossa página no Instagram, que é essa daqui, Jamilson Underline J, ou nossa página no YouTube. A gente vai explicar como é que isso vai funcionar, tá bom? Primeiro, a minha página no Instagram é essa daqui, Jamilson Underline J. Você também pode acessar e sugerir temas de vídeo, sugerir que o seu município seja analisado, entre outras possibilidades. Dá uma força, me segue lá no Instagram. Segunda coisa, você pode sugerir que o seu vídeo seja analisado, ou fazer comentários, avaliar como é que está a nossa página, mas assim, toda vez que você for assistir um vídeo nosso, deixa o seu like, segue a página, ative as notificações, porque a gente vai saber. Coloca o seu comentário, olha, eu quero que o meu município seja analisado, e aí eu vou fazer uma lista do jeito que eu fiz, e eu vou mostrar os resultados aqui, tá bom? Então eu já fiz esses dois pedidos, bora pra frente. Esse vídeo, assim como a parte 1, ele surgiu para analisar de ponta a ponta o financiamento da atenção primária, agora nas novas regras, tá? A partir de maio de 2024. Então, diante disso, a coisa mais legal, eu não sei qual município eu vou analisar. Não sei, eu vou sortear, e vai ficar gravado. Como é que vai funcionar esse sorteio? Eu já vou contar, tá bom? Vou mostrar isso neste momento. Vou sair aqui da apresentação, vou abrir essa planilhinha aqui no Excel, e aí eu queria mostrar pra vocês. Primeiramente, eu fui colocando aqui na planilha o município, o estado, e da onde estava vindo a sugestão. Onde vocês sugeriram? Se foi no YouTube, se foi no Instagram. Detalhe, do primeiro vídeo que eu lancei, que foi a parte 1, até hoje, deram nada mais, nada menos do que 90 sugestões. E essas 90 sugestões, os estados que tiveram mais municípios participantes, ou que mais motivaram, foram o estado de Minas Gerais, com 13 municípios sugeridos, e depois o estado do Piauí, com 12 municípios sugeridos. No entanto, nós tivemos 23, dos 27, 26 estados, mais um distrito federal, que é Brasília, tivemos participação de 23 estados, e contemplando 90 municípios. Isso é muita coisa. E foram 43 sugestões via Instagram, 36 no YouTube, e 11 pelo WhatsApp. Então, vocês estão vendo que é participar. Assiste o vídeo, coloque o seu comentário, vai ser um prazer. E como é que vai rolar o sorteio agora? Bom, eu organizei essa planilha aqui, coloquei todos os municípios, e aqui tem uma fórmula automática. E como é que funciona a fórmula, para quem gostar do Excel? Existe uma fórmula chamada aleatório entre número 1 e número 90, que foi o total de municípios sugeridos até hoje, dia 31 de maio. Os próximos vídeos, você pode continuar sugerindo, eu vou continuar colocando municípios nessa lista. E toda vez que eu for gravar um novo vídeo, eu faço um novo sorteio. Então, olha só, aqui eu posso organizar por ordem alfabética, ou organizar por ordem do Estado. Se eu for organizar por ordem alfabética, eu acabei de sortear o número, número 60. Qual é o número 60? Eu venho aqui e vou descobrir o número 60. Número 60 é a cidade de Penha, Santa Catarina. Então, a partir de agora, esse vídeo é para você, o pessoal que sugeriu o município de Penha. O que é que eu vou pedir? Continue sugerindo municípios. Eu vou continuar sorteando, tá bom? Teve municípios com várias sugestões. O mesmo município. Então, para que todos possam ter chance, eu coloquei o sorteio. Um, eu fiz o total de municípios que vocês sugeriram. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar a cidade de Penha, Santa Catarina. Esse vídeo é para vocês. Primeira coisa, pessoal. Quais são os portais que a gente vai utilizar? O primeiro portal é o portal FNS. Todo mundo já conhece e a maioria das pessoas buscam esse portal. Tá bom? Então, vamos lá. Portal FNS, que é portalfns.saude.gov.br. Eu vou clicar em consultas e repasses. E depois, eu vou clicar aqui neste botão. Agora, eu vou diminuir a câmera. Aqui, ao lado da minha imagem, olha só. Consulta detalhada. Clique em consulta detalhada. Você vai clicar em acesse. A partir de agora, a pesquisa que eu fizer, eu vou focar na atenção primária. Tá bom? Então, me segue. Presta bastante atenção. Anota esses passos. Eu vou aumentar o zoom. Mudou um pouquinho o layout da página quando você aumenta o zoom. Então, deixa eu só diminuir aqui um ponto. Vamos lá. O mês de ano 2024, mês de maio, que é quando começou a se pagar a partir das novas regras. O tipo de consulta fundo a fundo. O tipo de bloco vai ser de custeio. O grupo, atenção primária. Se você não fizer isso, a sua tela vai ter muito mais linhas e você vai ter dificuldade em isolar aquilo que é atenção primária. Depois, você vai clicar no seu estado. Neste caso, Santa Catarina. E aqui eu vou procurar a cidade de Penha. Eu não conheço. Ainda não fiz nenhum estudo da cidade de Penha. E vou clicar em consultar. A primeira coisa que eu vou saber, a população, já no censo 2022, perdão, 33.663 habitantes. Não é um município grande. E eu vou clicar aqui, eu vou subir a página e vou clicar em ações aqui embaixo. A partir de agora, a gente vai ter contato com isso aqui. Que é o conjunto de linhas, aqui do lado da minha imagem, que estão no novo financiamento. E vamos analisar ponto a ponto. Primeira coisa. O que significa incentivo para ações estratégicas? Isso é uma linguagem do Previne. No entanto, ela continuou a ser utilizada. Isso não está na portaria 3.493. Se liga. O incentivo para as ações estratégicas, geralmente, ele pode contemplar o recurso do IAF. Incentivo de Atividade Física. A gente vai mergulhar depois no gestor para analisar isso. Os agentes comunitários de saúde, eles permanecem isolados na linha de financiamento. Na portaria do novo financiamento, que é a portaria 3.493, eles estão no componente 4 de implantação e manutenção. Que são todos os serviços da atenção primária, que não sejam saúde da família, que não sejam equipe EAP, que não sejam saúde bucal. Estão lá no componente 4. E aqui só estão os agentes comunitários de saúde de vínculo direto. Os indiretos não estão aqui. Bom, já resolvemos duas linhas. Depois a gente vai calcular para vocês. O incentivo financeiro para as equipes de saúde da família e equipes de EAP é o mais complexo de calcular. Ele não está na portaria. Por quê? Esta ação reúne três componentes do novo financiamento. Componente 1, que é o componente fixo. Componente 2, que é o de acompanhamento e vínculo. Componente 3, que é o de qualidade, que é similar ao pagamento por desempenho. E isso somente calculado para as equipes de saúde da família e equipes de EAP, conforme o extrato. A gente já vai mostrar como calcular. Ele é o mais complexo. Incentivo financeiro da APS, manutenção de pagamento de valor nominal com exercício em base anterior. O que significa esse nome enorme? Significa valor per capita. E quando é aplicado essa linha? Quando o seu município teve uma diferença entre a expectativa IBGE 2021 e o censo 2022. Quando o censo 2022 teve um resultado abaixo da expectativa IBGE 2021, se utiliza essa redação enorme. Quando o censo 2022 é maior do que a expectativa IBGE 2021, vai ter valor per capita. Incentivo financeiro, valor per capita. E a última linha, incentivo financeiro para atenção à saúde bucal, que também não é tão fácil de calcular. Porque esta linha aqui vai reunir o valor de custeio das equipes e serviços da saúde bucal, que é o componente 5. E vai pagar também o valor de desempenho, caso tenha equipes modalidade 1 ou modalidade 2, que é 40 horas para a saúde bucal. Ok? Então, paga custeio e paga desempenho. Agora, a gente vai calcular item por item. Jamerson, como é que você vai calcular isso se o e-gestor ainda não atualizou? Simples. Vem comigo. A gente vai acessar o e-gestor, pegar a base de abril e fazer aproximações. Tem coisas que você nem vai precisar calcular. É só comparar os valores. Mas a gente vai calcular todos os itens. Então, você vai abrir o e-gestor, aqui nessa página, que é o e-gestor.saude.gov.br. Esse vídeo está sendo gravado agora dia 31 de maio, às 17 horas e 44 minutos. A gente clica em relatórios públicos. Depois de relatórios públicos, financiamento APS. Depois disso, você vai clicar aqui em pagamento APS 2022. Muito bom. Aqui você vai colocar o estado, Santa Catarina, município Penha, ano 2024. E como a gente já sabe, aqui nos meses, ainda não está disponível parcela de maio. Mas sempre faça uma série histórica. Nunca analise um mês isolado. Clique em ver em tela. E aqui a primeira coisa que nos interessa é a estrutura da atenção primária nas equipes de saúde da família e equipes de AP. Então, são 10 equipes de saúde da família e 1 equipe de AP. Para que eu vou utilizar isso? Lembra, você vai utilizar isso para calcular a maior renda da atenção primária, que é essa daqui. Incentivo financeiro da APS para a saúde da família e equipe de AP. Vamos entender esse valor de 237.300. Então, antes de analisar, você precisa saber o seguinte. Qual é o extrato do seu município? O extrato é o que determina o valor da equipe de saúde da família. O extrato pode ser número 1, 2, 3 ou 4. Onde é que eu vejo isso? Na portaria 3.493, lá no anexo. Para ganhar tempo, eu já baixei esse anexo, colei aqui e eu vou pesquisar. Então, vamos lá. Agora, eu vou pesquisar. Eu tenho a planilha de todo o Brasil, conforme está lá na portaria. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro para o estado de Santa Catarina. Fica mais fácil a pesquisa. E aqui eu vou pesquisar pelo município de Penha. O município de Penha, com seus 33.643 habitantes, qual é o extrato dele? Vou baixar aqui a câmera para vocês. O extrato dele é o extrato aqui em cima. Extrato 4. O que é que isso implica? Inclusive, eu vou aumentar a fonte. O que é que isso implica? A planilha implica que o valor de uma equipe de saúde da família para municípios no extrato 4, o valor de uma equipe, é apenas 12 mil reais. Guardem esse valor. Eu já vou utilizá-lo. Tá bom? Então, a partir disso, que eu sei que o município é o extrato 4. Essa planilha, eu criei só para facilitar as contas. Mas todos esses valores, todos esses valores, estão lá na portaria 3.493. Eu vou explicar bonitinho aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou digitar aqui. Quantas equipes de saúde da família esse município tem? Tem 10 equipes de saúde da família e uma equipe de EAP. Em abril. Então, vamos lá. Planilha. EAP de quantas horas, Jamerson? De 20 horas. Então, eu vou dizer para a planilha que é um município do extrato 4, que tem 10 equipes de saúde da família e uma equipe EAP de 20. Então, por que o total do componente 1 deu 124.800? Por quê? Ele calculou 10 equipes vezes 12, deu 120 mil. E ele calculou uma equipe vezes 4.800, que é o valor de uma equipe para o extrato 4 de 20 horas. Tudo bem? Então, somando os dois, 124.800. O componente 2, ele está pagando 6 mil reais por equipe EAP e 6 mil reais por equipe de saúde da família. Então, somando tudo, desculpa, ainda falta o componente 3. O componente 2 está pagando 6 mil, que é a categoria bom. E o componente 3, que é o componente de qualidade, também está pagando 6 mil. Então, somando tudo, somando tudo, esse município, ele deveria receber um total de 256.800. 256.800. Quanto foi pago lá no FNS? Ele teve um pagamento de 237.300. Então, teve um pagamento menor do que o esperado. Jamerson, será que a sua planilha está errada? Não, a planilha não está errada. O que acontece é o seguinte. O município de Penha, ele veio reduzindo a quantidade de equipe de saúde da família nos últimos 3 meses. Começou com 13 equipes, depois foi para 11 equipes, depois foi para 10 equipes. Significa dizer que durante o primeiro quadrimestre, o município perdeu 3 equipes de saúde da família. Teve bloqueio. Quando isso acontece, o município vai perdendo dinheiro. Então, para que a gente possa chegar, tem duas possibilidades. Ou o município bloqueou uma nova equipe, ou ele recebeu médicos de coparticipação que estão gerando desconto. Cada médico de coparticipação tira desse investimento 12 mil reais. Então, o que é que é um médico de coparticipação? E agora a gente vai fazer alguns testes. Primeira coisa. O valor previsto de pagamento era 256,800. O valor pago, eu vou colocar aqui na planilha. O valor pago foi de 237,300. Vou colocar aqui do ladinho. Pago. Qual é a diferença entre o valor esperado e o valor pago? Vamos transformar aqui primeiro em valor. E aqui vai ser 256 menos o valor pago. Eu vou colocar, porque está dando um errinho, direto na calculadora. Vamos lá, gente. 256,800, que era o valor esperado, menos o valor pago de 237,300. Gerou uma diferença de 19,500. Uma diferença de 19,500 não é igual a uma equipe com um médico de coparticipação. Porque o desconto de médico de coparticipação é de 12 mil reais. Então, vamos só fazer um teste. Vamos ver se é reduzindo o valor, eu tenho uma maior aproximação. Eu reduzi para nove equipes e ele foi para 232,800. Já está mais próximo dos 232,800. Se eu aumentar mais uma equipe de saúde de EAP de 20 horas, ele fica maior. Fica 249, então não foi nessa linha. E se eu colocar um médico de coparticipação? Ele vai ficar menos. Então, no caso de Penha, que é um município que veio perdendo equipe de saúde da família, veio perdendo equipe de saúde da família, existe a possibilidade dele ter perdido mais uma equipe, ficar como nove equipes, E aí a diferença fica bem pequena. Por exemplo, ele pode ter ficado com nove equipes de saúde da família e uma equipe de EAP. E lembrando, esse valor não é igual. Diferenças de pagamento, que são pequenas diferenças de pagamento, como 2 mil, 3 mil reais. E se a planilha, as quantidades de equipes estiverem certas, o que é que acontece? Vai ter uma correção de repasse de valor no mês seguinte. Como esse município vem enfrentando dificuldades de manter as suas equipes para que receba o valor adequado, e ele aparentemente não tem médico de coparticipação, porque essa é uma informação não disponível de fácil acesso, a gente tem um valor aproximado e esperado de 237,300, sendo pago o valor de 232,800. A gente vai testar todas as outras linhas de financiamento, justamente porque essa é a mais complexa de explicar. Tá bom? Então, vamos para a próxima linha de análise. Vamos analisar o incentivo financeiro da APS, manutenção de pagamento e valor nominal. Então, o que é que eu preciso saber? Eu venho no E-Gestor e tenho acesso a essa população, 34.022. É essa população que a gente vai utilizar. Tá bom? Então, bora aqui para a calculadora. Essa daqui é fácil de calcular. Vamos lá. 34.022 vezes o valor do per capita. 5 vezes 95 dá 202.430,9. Esse é o valor ano. Ninguém recebe esse valor ano. Divide por 12, 16.869,24. Não foi este valor pago. O valor é maior. Esse valor é equivalente a 5 competências. Por que 5 competências? Porque durante os meses de janeiro a abril e depois maio, o valor de 16.000 não foi pago. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, que era esperado de uma competência, e multiplicar por 5. 84.346,21. Qual foi o valor pago? 84.346,20. Diferença de um centavo. Então, vejam que essa linha foi redondinha, perfeita. Bora para a última linha. Incentivo financeiro para atenção à saúde bucal. Como é que a gente calcula ela? A gente volta no ex-gestor, entra em ações estratégicas, do mesmo jeito que a gente fez com a saúde da família, e verifica saúde bucal, 3 equipes, pagando o custeio de 12.042 pelas 3 equipes, e o desempenho. Esse município, o município de Penha, ele vem enfrentando redução de acesso e redução de financiamento. Pelo menos redução de financiamento, porque ele começou em janeiro com 6 equipes, e terminou em abril com 3 equipes sendo financiadas. Então, a gente vê que é um município que está com dificuldade de manter o seu quadro de equipes adequadas às exigências do Ministério. isso de acordo com os dados do ex-gestor. Ok? Bom, então eu vou calcular a partir de 3 equipes para ver se se aproxima do valor esperado. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui ainda dentro do ex-gestor. vou abrir a calculadora, zerar os valores, e vou colocar o seguinte, 12.042 dividido por 3. Esse é o valor de uma equipe de saúde da família, padrão, que não é equipe nem assentada, nem quilombola, que é 4.014 reais. E esse valor de 7.347 é o valor do pagamento por desempenho na portaria 960 até o mês de abril. Ok? Então é 7.347 dividido por 3, que dá 2.449. Que esse foi o valor prometido pelo Ministério até o período que vigorou a portaria 960. Esse valor não vai mais ser pago, pelo Ministério da Saúde no período de transição. Vai ser um valor menor, de 1.836.75. Então o valor final da saúde bucal vai ser diferente. Esse município não tem CEL, mas tem LRPD. A gente precisa saber disso. Vamos colocar tudo na ponta do lápis, calculando como se fosse a estrutura de abril. Então eu vou clicar em saúde bucal, vou dizer que tem 3 equipes. E ele já calculou, o custeio é o mesmo. E o pagamento por desempenho é menor. Lembra que eu falei do valor 1.836.75? Está aí. E eles têm 1 LRPD, que é um laboratório regional de prótese dentária. Prótese dentária só tem custeio, não tem desempenho. Então somando tudo, dê um valor de... Vou baixar aqui a câmera. aqui em cima. R$ 28.802.25. Bora comparar. R$ 28.802.25. Então a única linha que deu disparidade, que a gente não chegou no valor exato, mas chegou no valor aproximado, foi de incentivo financeiro da APS, com provável, provável, redução, infelizmente, de mais uma equipe. Esse foi o ensaio financeiro que a gente fez para o município de Penha, Santa Catarina. Jamerson, você ainda não tem os relatórios de maio, não é gestão? Isso é verdade, ninguém tem. E só o nosso canal está fazendo isso para vocês. Tá bom? Então bora voltar aqui e fechar a apresentação. Bom, fechando a apresentação, a gente acabou de analisar o município de Penha através de um sorteio. Penha, Santa Catarina. Eu não tenho nenhum vínculo com o município de Penha. Bom, pessoal, foi sorteado, foi analisado, foi feito passo a passo para você anotar. O que é que eu vou pedir a partir de agora? Primeiro, assim que sair o relatório de maio do engestor, verifique a estrutura. Segundo, anote todas as etapas. Terceiro, repita com o seu município. Quarto, faça o exercício de analisar outros municípios. E se você quiser ter o seu município sorteado e analisado por mim, faça a sua sugestão nos comentários desse vídeo e lá na página do Instagram, que a gente vai fazer um próximo sorteio para continuar analisando. Tá bom? Muito obrigado, a gente se encontra aqui. Curta, se inscreva na minha página do Instagram, siga a página do Instagram e se inscreva aqui no vídeo e deixe logo o seu like. A gente se encontra aqui num próximo vídeo. Até logo. se inscreva no canal e... passwords